Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de agora é um AF, um alforismo filosófico, de série da vez. A série em questão é The North Water. North Water é uma série recente, acho que do ano 2000 ou 2021. Tem cinco episódios só, a do BBC. Com as séries curtas e inglesas que eles fazem, eu tenho quase certeza que eu já vi essa série em algum lugar. A história é batida. Eu não vou falar da série porque não é F desse aqui, mas ela adapta uma história de um médico que engrena numa tripulação de baleeiros e vai para o Ártico caçar baleia, mas aí tem umas tramas ali escusas onde o barco que ele tá, o barco de baleiro dele, se é que dá para chamar barco de baleiro, o barco que ele tá, o navio onde ele tá, com os tripulantes e tal, tá planejado para ser afundado propositalmente para ganhar o seguro do navio. Ou seja, a empresa que alugou o navio quer o seguro do negócio e eles vão caçar baleia, mas alguns tripulantes sabem que não é bem só para isso que eles vão lá. A grande maioria não sabe. esse é o médico do barco. E tem um personagem dentro desse barco que não é o protagonista e não é o principal. Eu gosto bastante do personagem, mas ele tá ali só mais escanteio mesmo. Eu vou gravar a tela e mostrar para vocês. É esse cara aqui. Ele é o Oto. O Oto, não sei se a pronúncia é Oto ou Oto. A pronúncia dele é O-T-E-T-O. Eu não sei ao certo qual, como é que diz o nome dele. O que é Oto serve? Ou Oto? Acho que tem. Nossa, também banana por besteira. Mas enfim, ele no episódio dois fala uma frase legal pra caramba, assim. A melhor frase da série inteira. Eu acho, pelo menos, né? Pelo menos a minha interpretação. E a frase é a seguinte. É assim. Nós fazemos uma grande fogueira para nos aquecer. E aí reclamamos que as chamas estão quentes demais. Eu errei aqui. Quentes demais. Estamos cegos pela fumaça. As perguntas mais importantes são aquelas que não podemos esperar responder com palavras. As palavras são brinquedos. Elas nos entretêm e nos educam por um tempo. Mas quando se chega à fase adulta, devemos abrir mão delas. Essa é a frase do Oto. É longa. fogueira. Ela vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Pra vocês lerem. Porque na descrição de vídeos, normalmente, tirando os Star Wars, que eu tento botar a mesma frase dita na descrição, no título. No título. Eu tento botar a mesma frase que é dita, que eu elaboro no título. As frases de anime e de série podem ser muito longas. Então não entram no título nem que eu queira. Nem a pau. E essa é uma delas. É bem grande. Então ela vai estar lá. Vai estar na descrição do vídeo. Nós fazemos uma grande fogueira para nos aquecer e aí reclamamos que as chamas estão quentes demais. E aí reclamamos que as chamas estão quentes demais e estamos cegos pela fumaça. Que é, a fogueira deu fumaça, né? É, faz muita fumaça. As perguntas mais importantes são aquelas que não podemos esperar responder com palavras. As palavras são brinquedos. São como brinquedos. Elas nos entretêm e nos educam por um tempo. Mas quando se chega à fase adulta, devemos abrir mão delas. Prazer grande. Vamos tentar elaborar isso aqui. Quer dizer, eu elaborar, né? Vocês ouvem se eu estiver afim. Se não estiver afim, cai fora. Enfim, perdão. Mas a ideia é essa, né? Estar afim, não vê. Eu também, quando eu não quero ver o vídeo, eu pulo, né? Saiu fora. Então, nós fazemos uma grande fogueira para nos aquecer. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a gente tem ali uma ilusão ou uma construção de algo. Algo que é necessário. Você está num ambiente inóspito. Um ambiente ao menos precário. Entendeu? Que você está sofrendo ou está sofrendo agressão do ambiente. Falta de energia, de água, de luz. Energia, no caso, de alimento. Falta de estrutura para fazer moradia. Ou seja, frio, fome. As coisas mais essenciais que o corpo sente é normalmente mais fácil. Mas você também pode pensar que você está carente, que quer um relacionamento. Ou que você está desempregado, mas não necessariamente pobre, mas quer dinheiro. Ou está ganhando mal no emprego onde você está e quer um emprego melhor. Ou quer fazer uma faculdade nova. Por quê? Porque você quer fazer uma fogueira para se aquecer. Entendeu? Você quer construir alguma coisa? Que sirva a você. Que seja seu servo. Que seja seu suminício. Ou que seja uma ferramenta para você. Fazemos uma grande fogueira para nos aquecer. Estamos fazendo uma ferramenta para utilizar. É isso mesmo. Você constrói o objeto. Porque o objeto, de acordo com a sua necessidade. A sua carência. Precisa ser construído. E depois que a gente constrói o objeto. Tipo, ah, eu tenho um carro. Eu queria comprar um carro, agora eu tenho um carro. Eu queria comprar uma casa, agora eu tenho uma casa. Eu queria casar, agora eu estou casado. Ou eu queria estudar e agora eu estudei. Você fez a fogueira. Você pôs a lenha. Você acendeu. E já se tornou uma luz. Se tornou uma fonte de calor. Uma fonte de significado. Uma fonte de propósito. Ela engrandeceu a sua vida. Ela preencheu a sua vida. E aí, depois que a gente já tem a fogueira. Reclamamos das chamas. Reclamamos que elas estão quentes. Que a fumaça é demais. Que é muita fumaceira. Eu não sei se vocês já fizeram fogueira. Ai, minha garganta está meio usada. Mas quem aqui já pegou... Entulho. Madeira. Grama. Plástico. Jogou numa pira. E tocou fogo. Por diversão. Esse tipo de infância. Se queimou. Façou marshmallow no fogo. Com a galera do bairro. Eu fazia isso quando eu era criança. Quando você toca fogo alguma coisa. Você não pode ficar muito perto. É que você não tem... Ao menos você trabalhe com isso. Mas quando você toca fogo. Se você ficar perto. Você se sente muito mal. Porque é chama forte. Ainda mais se for uma fogueira muito grande. Fogueira de festa junina da vida. Que tem... Dois metros de chama. A chama alcança dois metros. Um metros e meio de altura. E a fumaça é pra cacete. Se você ficar perto. Você vai queimar. Você vai se sentir mal. Então. Você fez ali. Construiu a sua vida. Construiu o seu objetivo. E você vai reclamar. Reclamar do que? Ai. Tá muito quente essa fogueira. Pode que tá quente. É fogueira. Entendeu? Ai. O carro tá muito caro. E PTA. PTA? PVA. PVA. Ai. O meu relacionamento é ruim. A pessoa com quem eu me relaciono. Ela é muito egoísta. Ai. O meu trabalho enche o saco. Ai. Isso tudo tá me matando. Tô cansado. É claro que você vai reclamar. A vida é um pé no saco. Entendeu? O ponto é. Tá quente demais. E fumaça demais. A fumaça não é só o fenômeno de ter fumaça. A fumaça já é horrível por si mesmo. Se mudou o vento e vem tudo na sua cara a fumaça da fogueira. Você não vai ficar só cego. Você vai se sentir muito mal. Enfim. Você tá cego. Pela luz. Pelo calor. E tá turvo. Você tá nublado. Tá. Enfeitiçado. Anestesiado. Então você pode reclamar. Ou você pode ficar apenas anestesiado. É como você tem, por exemplo. Ah. Eu comprei um apartamento. Agora eu sou dono de uma propriedade de terra. Agora eu tenho um salário melhor. Eu fui promovido no emprego. Beleza. Você tá cego pela fumaça. Você engrandeceu. Entendeu? Você criou uma fogueira pra se aquecer. E a fumaça te cegou. Não que ela seja negativa. Mas ela te tornou uma pessoa de merda. Às vezes acontece. De você se tornar um riquinho. Ou uma classe média. E ignorar as suas origens. E... Isso acontece muito na faculdade e na universidade. Quando você se torna um diplomado. E vai pra pós-graduação. Tira queda. Acontece com uma frequência muito grande. Mas você fica muito vaidoso. Sabe? A vaidade bate na bunda. Na bunda não. Bate... Enfim, você. Você fica vaidoso. E tipo... Você vai reclamar da sua vaidade? Talvez. Mas você vai reclamar do calor das chamas. Se a sua vida estiver te incomodando. E você falar... Olha. Eu acendi o fogo. E agora? E agora? Tá muito quente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apagar o fogo? Vou me afastar do fogo? Tô cego pela fumaça? O que eu vou fazer? Entendeu? A fumaça aqui na frase, ela é bem negativa. Ela infere que você tá se sentindo asfixiado. Entendeu? Não apenas encalorado, mas asfixiado. Essa é a ideia da frase. Eu usei aqui com um ponto um pouco diferente pra dizer que você pode estar iludido. Iludido no sentido de perder a noção da realidade. Mas enfim. Voltando. E continuando a frase. De acordo com o Otto, as perguntas mais importantes são aquelas que não podemos esperar responder com palavras. Isso é genial. E eu adoro essa frase. Qual a pergunta mais importante que você tem? Não sei. Elabore na sua mente a pergunta mais importante da sua vida. Ou a mais importante da existência humana como um todo. A pergunta mais importante, se você conseguiu elaborá-la com palavra, ela não é a mais importante. Entendeu? A pergunta mais importante, de acordo com essa frase, ela é inelaborável. Ela é inconstruível. Ela é imanifestável. Não dá pra criá-la. Entendeu? A pergunta mais importante são aquelas que não podem esperar responder com palavras. Na verdade, elas podem ser criadas. Elas podem ser criadas, mas você não vai ter resposta. É que tá o ponto. Interpretei errado. Vamos lá. Tá valendo a frase com outro lado. Outro viés. Mas é interessante pensar também que as perguntas mais importantes você não pode elaborá-las. Mas aqui você pode. Tá. Elaborar uma pergunta mais importante da sua vida. Vai responder ela agora. Vai responder como? Com palavra? Palavra não consegue definir a verdade absoluta das coisas. Palavra é simplesmente uma ferramenta também. Ela é instrumental. Ela abrange até um certo ponto a realidade, forçando a realidade até certo ponto a ser a realidade. Entende? Então... Espero que tenha entrado no fundo aí, porque eu tava conferindo aqui só por curiosidade e não tá girando. Ah, tá girando sim a trilha. Porque às vezes dá uns bloqueios aqui. Enfim, voltando. Quando você tem uma pergunta, a resposta da pergunta, se a pergunta for grandiosa demais, as palavras não dão conta. As palavras, elas são simples empecilhos. Elas são obstáculos. Porque a verdadeira resposta não pode ser respondida racionalmente, existencialmente. E aí que é a outra frasezinha do outro, do cara, do outro, né? O nome dele. As palavras são como brinquedos. Você entendeu? Elas são ferramentas. Elas são brinquedos. Elas são instrumentos. Mas apenas isso. Apenas isso. Elas não são a realidade. Elas não são o objeto que elas estão nomeando. Ou significando. Ou revestindo. Ou dando... Significado de rolê. Ou, enfim, aprofundando. Entendeu? Elas não estão tornando o objeto maior ou menor. Elas só são brinquedos. As palavras são brinquedos. São como brinquedos. Você pode ter as perguntas mais importantes que você conseguir formular. E essas perguntas não podem ter respostas. As palavras não respondem. Pelo menos com palavras. As respostas não são pronunciáveis. São grandiosas demais. Muito para além do humano, pode dizer assim. E aí, depois que você fala que as palavras são brinquedos, você diz o seguinte. No caso do outro, né? Elas nos entretêm e nos educam por um tempo. Quando você aprende a falar, quando você aprende o conhecimento, o significado, a profundidade da existência no mundo humano, você está se entretendo com palavras. Se entretendo com significados. Se entretendo com respostas. E não são respostas verdadeiras. Elas são circunstanciais. Elas são limitadas. Elas são pouco abrangentes. Pouco potentes. Elas são efêmeras. As palavras que respondem. Se elas estiverem tentando responder as perguntas mais importantes, elas não estão respondendo. E você vai estar se entretendo e se educando por um tempo. Ou seja, em um breve momento, você vai acreditar que aquela brincadeira, aquela interação, ela é válida, profunda, significativa. Ela vai te entreter. Entreter também é meio que como a fumaça. Ela te cega. Ela te põe círculo. Ela anestesia. Te aliena. Te entretém. E te educa. Te educa no sentido de coaduna. Te regra. Te determina. Você fez a fogueira, não fez? A fogueira é quente, não é? Você construiu o negócio para te aquecer porque você precisava de uma sustentação, de um pilar. De uma base inicial. De um axioma. De uma verdade. Beleza. Você fez a verdade. Você interagiu com ela. Ela é quente e ela te cega. Ela é quente e ela te cega, a verdade. Ela é quente demais para você. A verdade é tão verdadeira que ela te desintegra se você ficar perto dela. Não pode ficar perto da verdade. Você tem que se afastar dela. Porque ela é muito energética. Ela é muito violenta. E as perguntas mais importantes, você não consegue nem responder. Ou seja, a verdade última, a verdade da existência, a verdade que você precisa da resposta em final, você não tem como responder com palavras. Se você não responde com palavras, como é que você vai responder a pergunta? É que está o ponto. O que vai responder a pergunta? Essa é a pergunta. Essa é a incógnita do negócio. E as palavras são brinquedos. Ou seja, você não vai responder ela com o seu conhecimento. Você não vai responder ela com a sua intenção, com a sua verdade. Você não pode sobrepor o calor da fogueira. A fogueira é intensa demais. A fogueira é poderosa demais. Ela não pode ser limitada. Ela não pode ser limitada. Esse é o ponto. A verdade é brilhante demais. Ela é infinita demais. Não dá para você limitar ela em palavras. Não dá para responder e alocar ela em palavras. Você vai usá-la como entretenimento, como brinquedo, como educação por um tempo. Entendeu? Ela é limitadíssima. E aí chega no finalzinho. Mas quando se chega à fase adulta, ou seja, você deixa de ser criança, deixa de brincar com as palavras, como instrumento, como ferramenta, como brinquedo. Quando você chegar na fase adulta, você tem uma coisa que você tem que fazer. Quando chegamos na fase adulta, mas quando chega na fase adulta e fala, devemos abrir mão delas. Abre mão das palavras. Porque elas não vão conseguir mais resolver o problema. Você se educou, se entreteu. Você se domesticou, se alienou. Você se cegou pela fumaça, se asfixiou pela fumaça. Você se aqueceu na fogueira, se queimou na fogueira, se chegou muito perto dela. Se entreteu ali. Teve uma educação junto a ela. E você criou a própria fogueira que você está se educando junto a ela. Porque você que construiu ela para se aquecer, porque você estava precisando do calor da fogueira, e nisso tudo, a fase adulta é quando você vê que não precisa mais da fogueira. Que você está no vazio, que você está no frio, que você está desolado, que você está sozinho. Você tem que abrir mão das palavras. Você tem que abrir mão da fogueira. Você tem que abrir mão da ferramenta. Você tem que abrir mão do instrumento. Você tem que abrir mão do significado. Você tem que abrir mão da resposta. Porque não tem resposta. As palavras não respondem. Então essa frase é terrível. No contexto da série é bem legal também, mas eu não vou falar dela aqui no contexto da série. É muito sábio. É muito profunda. E é muito dolorosa essa frase. Você criou a fogueira. Ela te esquenta. Ela te dá uma luz. Ela te norteia. E você usa palavras, no caso, uma outra metáfora, para responder perguntas importantes. Que na verdade não acabam não respondendo absolutamente nada. E você brinca com as palavras. Você se entretém com elas. Você educa com elas. Com a moral, com a verdade, com o episteme, com o significado, com o conhecer. Você se entretém com elas. Mas quando você está, de fato, amadurecendo e se tornando um adulto, você tem que abrir mão delas. Senão você nunca vai ser um adulto. Você tem que enfrentar a realidade crua e nua. Você tem que se iluminar. Você tem que fluir e perder o apego. Você tem que se transformar naquele que não consegue mais depender da ferramenta que estava brincando. Você atravessa o rio com o barco e abandona o barco. É uma metáfora budista essa. Entendeu? Você não vai levar o barco com você. Você não vai levar as palavras com você. Você vai abandonar as palavras. O que você vai fazer na sua vida sem as palavras? Aí que está o ponto. Eu não sei. Você pode usá-los como comunicação. Mas você nunca vai responder nada com elas. Pelo menos as perguntas importantes. As perguntas fúteis, banais, que é a comunicação entre as pessoas, você vai utilizar palavras. Ou a fogueira, você vai ter ela ali ainda, porque você vai usar ela para, sei lá, para se aquecer, para manter uma realidade. Entendeu? Um pé no chão, talvez. Por quê? Porque você precisa de alguma coisa que seja a sua vida. Como eu falei, você precisa de um trabalho. Você precisa de um estudo. Você precisa de um relacionamento. Esse relacionamento, esse trabalho, esse estudo, ele vai te fazer mal? Vai. Faz parte da convivência com a existência. Então vai te fazer mal. E se você tentar controlar isso com palavras, controlar isso com valores, controlar isso com moral, ou com uma espécie de definição absoluta do certo e do errado, que é um modo de definir a sua fogueira, de controlar o calor e controlar a fumaça, você vai estar brincando com coisas que apenas te entretêm e te educam por um tempo. E depois, na fase adulta, você vai ter que abrir mão desse entretenimento, dessa educação. Porque não é verdade. Entendeu? Não é verdade. Você vai estar se iludindo. Entendeu? Essa é a ideia. É uma ilusão. Então essa aqui foi a frase do outro. Frase difícil e longa. Espero que tenha dado para ouvir direito. Minha voz está sempre ruim. O microfone também não me ajuda muito. Mas é isso aí. Série bacana. Vejam a série se puderem. North Water. Porque North Water vai estar no título, obviamente. E eu não sei se é a primeira adaptação desse livro, mas acho que não. Então talvez vocês acham outras adaptações também. E é isso aí. Obrigado por me ouvirem, pessoas. E até mais. Até breve. E até um outro AF. Falamos aí. E aí E aí E aí E aí O que é isso?